Olá pessoal, tudo bem? Mês de novembro, novembro azul, prevenção do câncer de próstata. Vem comigo! E aí, você acha que isso só pode acontecer com pessoas longe de você, que você só sabe o que aconteceu com alguém, alguém contou um dia, mas na verdade isso acontece muito mais próximo da gente que a gente mesmo imagina. Isso aconteceu comigo e esse ano faz dois anos que eu tive alta já, graças a Deus. E você provavelmente conhece alguém que já passou por isso ou você mesmo está passando por isso. E esse canal eu coloquei lá três vídeos, vou deixar os cards aí em cima, eu não sei se vai estar aqui nesse lado ou nesse, de três vídeos que eu postei da época que eu fiz a cirurgia e depois da minha recuperação do meu tratamento. E esses vídeos servem para encorajar você, não deixe para depois. O câncer de próstata, se diagnosticado no início, tem uma grande chance de ter poucas sequelas depois, pós-operatório. Se a sua situação requer que você tenha que fazer uma cirurgia radical de próstata, é claro, você deve fazer, mas se você foi diagnosticado no início, pode ser que pouca coisa foi comprometida pelo câncer. E aí as sequelas serão menores, é claro. Mas, gente, não adianta a gente fingir. Existe uma variável de situações que podem trazer mais sequelas ou não. E uma delas é a idade. Se a gente tem uma idade bem avançada já, isso pode gerar um certo tipo de problema depois. Agora, também não é só isso. É o tipo da extensão. Muitas vezes você tem um câncer que já está comprometendo muito a bexiga. Então, quando você tira parte da sua bexiga junto, para tirar aquela massa cancerígena, com certeza você vai ter problemas aí de incontinência urinária, né? Mas, se o câncer estava só na região da próstata, é muito provável que você tenha uma vida normal. E foi o meu caso, tá? Então, eu estava concentrado só na próstata. Eu fazia os periódicos, exames periódicos anualmente. E foi detectado as células cancerígenas malignas. E aí eu fiz a cirurgia rapidamente. E aí, mais uma dica. Se você tem condições de fazer uma cirurgia via robótica, com certeza, a precisão do robô vai trazer menos sequelas também para você no futuro. E aí, eu queria agradecer, eu não sei o nome agora aqui, eu não consigo olhar no computador. Mas, essa semana teve alguns comentários desses vídeos que eu postei. De uma pessoa, né? Que fez a cirurgia essa semana, ou a semana passada, uns 28 dias que fez a cirurgia. Lá do Rio de Janeiro. Ele tem se comunicado com a gente através desses vídeos. E aí, eu estimulo você. Eu sei que você não tem um lugar para poder falar sobre esse tema tão sensível. E os vídeos podem trazer esse ambiente que a gente possa conversar, trocar ideias. Porque, provavelmente, você vai passar ou conhece alguém que está passando por isso. E eu sei muito bem o que você está passando, porque eu passei por isso também. Tá bom? Então, se você diagnostica rapidamente, se você faz uma cirurgia, se possível robótica, com certeza, você vai ter uma vida depois, pós cirurgia, muito mais tranquila. Tá bom? Então, nesse novembro azul, estimule e não interessa a idade. Se você tem casos na família que tem algum tipo de problema na próstata, vá mais cedo do que normalmente se recomenda aí. E faça os exames. Todos os exames necessários. Um só não basta. É possível que você tenha que fazer vários exames de sangue, exames de toque, enfim. Enfim, tudo que o médico achar que seja viável para poder diagnosticar e você ser curado e tratado e depois curado desse problema. Tá bom? Porque, afinal de contas, a gente quer se manter saudável e seguro e vivo. Então, espero que, nesse novembro azul, você seja estimulado a cuidar disso aí. Tá bom? Se você já fez o exame, já procurou um médico, Então, vai, procure e faça e agende o seu exame o mais rápido possível. Fique seguro. Até o próximo vídeo. E se você assistiu o vídeo até agora e não é inscrito no canal, é a hora de se inscrever, compartilhar na sua rede social e ative o sininho, que sempre quando eu postar um novo vídeo, você vai ser avisado que chegou um novo vídeo da plataforma. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.